Bem, nós damos início, então, ao segundo encontro do nosso seminário Jornalismos Possíveis, que é parte da disciplina Introdução ao Jornalismo, no segundo semestre de 2023, na UFOP, e também parte do trabalho do Coletivo Emergências, parte das nossas reflexões sobre o Coletivo Emergências, e hoje a gente vai falar sobre jornalismo e desinformação com o meu querido amigo Matheus Soares. Matheus é repórter no Desinformante, cobrindo as editorias Internacional e Inteligência Artificial, é mestre em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo, a USP, graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, UFRN, e membro integrante do Coletivo Emergências, nosso grupo de pesquisa baseado aqui na UFOP, mas que tem gente do Brasil inteiro, né? E juntos a gente tem desenvolvido algumas reflexões importantes e acho que algumas delas vão aparecer na nossa conversa aqui hoje. Matheus, bem-vindo, muito obrigado pela sua disponibilidade para conversar com a gente, vai ser uma conversa muito rica. Muito obrigado, Evandro, boa noite, pessoal, que está aí na sala, o pessoal também está aqui na sala virtual. Eu que agradeço o convite, Evandro, de poder compartilhar um pouquinho dessa minha experiência, o que eu estou aprendendo nos últimos anos como repórter no Compartir a Desinformação. E agradeço demais o convite, é um prazer enorme estar aqui compartilhando também com as outras convidadas, né, que vieram até mim, que também vai vir próxima semana. É um grande prazer. Eu fiz uma apresentação, deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês. Fique à vontade, Matheus. A gente vai fazer uma primeira parte de uma apresentação sua, depois a gente vai abrir para uma conversa, né, com as perguntas, essa coisa toda, tá? Perfeito, tranquilo. Eu trouxe uma breve apresentação só mesmo para a gente contextualizar um pouco do fenômeno da desinformação, né, trouxe algumas questões para a gente pensar junto de desafios para o jornalista nesse contexto da desinformação, mas também caminhos para dar esperança para a gente, né, no futuro, para a gente produzir informação, produzir conhecimento, produzir jornalismo eticamente responsável, né. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui minha tela. Matheus, só para você saber, antes dos seminários, né, no dia anterior ao seminário, a gente tem se preparado para o seminário, né. Foi assim, semana passada, né, a cena próxima também será. Então, ontem a gente leu a sinopse do, daquele relatório da União Europeia sobre desinformação, né. Que daí que surgiu, né, o termo de misinformation, desinformation e malinformation, né, aqueles essa divisão clássica, a gente passou por isso ontem, para se preparar para o seminário de hoje, viu? Ah, bom saber, a galera está afiadíssima. Então, gente, olha só, vamos lá. Olá, eu vou trazer mais para vocês hoje, assim, nem tanto uma discussão mais teórica, mas principalmente do que eu venho compreendendo, né, aprendendo nessa jornada como repórter no combate à desinformação. Então, no primeiro momento, eu trouxe para vocês essa questão do contexto, né. Os pesquisadores da desinformação sempre falam que mentiras, informações falsas, boatos, sempre existiram antes mesmo da internet, né. Então, tem alguns casos ali do início do século XX, em que jornais, inclusive, jornais hegemônicos grandes que compartilhavam, né, que publicavam, na verdade, informações falsas que depois eram desmentidas. Mas, de fato, com o surgimento da internet, com as dinâmicas da comunicação em rede e da comunicação digital, os fenômenos, eles realmente ganharam outro escopo, né, e também outra dimensão. A gente está falando aqui desses fluxos de comunicação que agora podem ser compartilhados, podem ser produzidos, né, pelos cidadãos em rede. Justamente porque antes, naquele contexto das mídias hegemônicas, televisão, rádio, a gente tinha ali uma dinâmica de comunicação muito verticalizada, né, então que poucos veículos, poucas pessoas estavam nesses locais de expressão, né, então, muita, muita, a grande parte das pessoas apenas ali eram telespectadores, ouvintes, leitores, e com a internet, essa dinâmica realmente, ela tem uma grande, né, uma grande mudança a partir do momento que esse cidadão conectado, ele consegue também não só consumir informação, mas também produzir a própria informação. E essas dinâmicas, obviamente, a gente vem estudando, né, tem seus pontos positivos, tem as questões da tomada da palavra e da participação cívica desse cidadão no contexto conectado, mas também tem seus desafios, né. Eu trouxe aqui essa questão das eleições de 2016 nos Estados Unidos, que é considerado um marco nos estudos da desinformação, justamente porque é no momento em que essas práticas desinformativas, elas realmente ganham uma dimensão muito maior do que já estava sendo desenvolvido até então. As eleições de 2016 nos Estados Unidos foi uma eleição muito polarizada, muito acirrada, entre Donald Trump e daí, eu não vou me lembrar agora quem era o candidato opositor, não sei se era Hillary Clinton, mas eu acho que sim. Então, nesse momento, aqui a gente, por exemplo, tem o escândalo da Cambridge analítica, né, não sei se vocês sabem, mas reportagens descobriram, né, nas eleições, que simplesmente uma empresa estava extraindo dados do Facebook das pessoas, né, sem as pessoas saberem para construírem perfis psicológicos desses cidadãos e, a partir disso, conseguir ali, taguear, direcionar propagandas e conteúdos, né, políticos, para tentar influenciar essas pessoas. Então, um dos pontos, assim, que eu venho descobrindo bastante, trabalhando junto, né, com o desinformante, é que, para além daquela desinformação granular, digamos assim, que a gente às vezes vê, né, alguma informação errada, algum boato, alguma fofoca, existe também campanhas desinformativas, atores políticos, né, mal intencionados, que com muito investimento de dinheiro, a gente está falando de um montante muito grande, né, de dinheiro, para impulsionar publicações nessas plataformas de redes sociais para atingir essas pessoas. Então, a gente está falando hoje de campanhas articuladas mesmo, né, a gente vem acompanhando o desinformante, né, matérias, tanto no Brasil quanto do mundo, de campanhas que são desarticuladas, tanto pelas plataformas, como pelos governos, ou até mesmo pelo jornalismo, que vai lá e bota o dedo na ferida e mostra, de fato, que existem essas campanhas, né, esses atores políticos com a intenção muito clara de tentar ali mexer no debate público, mexer na opinião das pessoas, justamente para tentar influenciar determinadas coisas, né, por exemplo, a gente está falando aqui nos Estados Unidos, em 2016, de uma eleição. Então, ou seja, tem esse objetivo direto de influenciar democraticamente, de influenciar politicamente, né, no debate público. Mas também tem outros contextos em que essa desinformação, ela está muito presente. Outro caso é a pandemia do Covid-19, esse momento bastante crítico que a gente passou nos últimos anos, crise sanitária, em que à medida que as primeiras vacinas foram surgindo, também foram surgindo desinformação, discursos ali, para tentar deslegitimar essas vacinas, né, e consequentemente também tentar desencorajar as pessoas a se vacinarem. Tanto que houve, nos últimos anos, um decréscimo de vacinação de diversos tipos aqui no Brasil, e muitos pesquisadores apontam que uma das principais causas, né, para as pessoas se vacinarem menos hoje em dia, é de fato essas, essas campanhas desinformativas que causam justamente descrédito nessa vacina como forma de imunização. E outro ponto também para a gente pensar junto, são as campanhas desinformativas nos contextos de mudanças climáticas. A gente vê também campanhas e articulações desinformativas para tentar questionar o aparecimento dessas mudanças climáticas, questionar, inclusive, o papel do humano nessas ações, e muitos pesquisadores e também centros de pesquisa apontam que essas campanhas, elas têm impactos muito diretos para, inclusive, no combate às mudanças climáticas. Na verdade, nem o combate às mudanças climáticas, mas tentar reverter um pouco essa situação climática que a gente se encontra, né. Então, se no caso da pandemia, essa desinformação, ela fazia com que pessoas se vacinassem menos, a gente vai vendo também que essa desinformação, no contexto das mudanças climáticas, é por lançar esse descrédito, esse questionamento generalizado da situação que a gente vive, que já é cientificamente comprovada, essas campanhas, elas têm efeitos, por exemplo, de tentar diminuir, desacelerar iniciativas muito importantes para tentar conter, né, os impactos negativos dessas mudanças climáticas. Opa! Então, aqui eu também trouxe a questão dos desafios, né, aqui entra nessa questão dos desafios. Eu trouxe essa notícia que a gente publicou dia 11 de janeiro, para a gente compreender que desinformação realmente é uma questão que não acabou e, pelo que tudo indica, vai estar presente com a gente, né, ali no nosso, aquela pedrinha no sapato, pelo menos uns bons 10 anos. Aqui, o Fórum Econômico Mundial publicou um estudo no início desse ano, mostrando que a desinformação é o principal risco global, né, é o risco global mais grave dos próximos dois anos, que a comunidade mundial vai ter que lidar aí nesse ciclo. O Fórum, ele dá esse ciclo de dois anos e dez anos. A desinformação, num contexto maior, né, de dez anos, fica ali entre a quinta posição de o risco global mais grave. Mas, mesmo assim, mostrando que nos próximos, pelo menos nos próximos dez anos, desinformação vai ser realmente uma questão ainda muito presente na nossa vida, né, na nossa sociedade. E, justamente, para a gente compreender esses desafios que a gente tem aí pela frente como sociedade, mas também como jornalistas, né, como vocês aí, futuros jornalistas, alunos, alunos de comunicação, alunos de jornalismo, para a gente ter que lidar, né. Então, como eu falei, a desinformação ainda é um desafio a ser combatido nos próximos anos, ainda está muito presente, 2024 é o ano eleitoral no mundo inteiro, é previsto 65 eleições que vão ser realizadas ao longo desse ano, inclusive aqui no Brasil, né, aqui no Brasil nós vamos ter as eleições municipais em outubro, e, realmente, a gente vem, a gente vem compreendendo que, em processos eleitorais, o fenômeno da desinformação, né, aumenta. Então, à medida que esses pleitos, eles vão se aproximando, aumenta também aí esse fenômeno, né, principalmente nesse contexto político. Então, um dos pontos que o Fórum Econômico Mundial elenca para dizer justamente que a desinformação vai ser um ponto grave nos próximos dois anos, o primeiro ponto é, de fato, esse ano, 2024, 2024, o seu ano considerado ano eleitoral no mundo inteiro, com mais de 65 eleições, na verdade, mais de 65 países, desenvolvendo, né, realizando eleições nas suas regiões. E outro ponto também é a IA generativa, as famosas inteligências artificiais, que ano passado, com o chat GPT, explodiram aí no mundo inteiro, e a gente vem acompanhando devagarzinho, né, o surgimento dela, a popularização dela, não sei se vocês se lembram da questão do casaco do Papa, né, que ano passado viralizou o Papa com aquele casacão branco, grande, e que pegou todo mundo de surpresa, a Vogue norte-americana chegou a publicar essa foto no site deles, creditando o estilista, e no final das contas, era uma criação de inteligência artificial generativa, né. Também teve outros casos, por exemplo, a prisão de Donald Trump, que também rolou imagens sintéticas, né, mostrando como seria a prisão de Trump, e aquilo também mexeu com as pessoas, justamente mostrando que essas novas tecnologias, elas têm também capacidade, obviamente, têm muitas oportunidades de utilização, de colaboração, de incremento na nossa prática jornalística, mas também têm seus desafios e seus pontos críticos e complicados que a gente tem que compreender, justamente para tentar, né, tirar delas o melhor, na verdade, colaborar com elas da melhor forma possível. E outro ponto também são as mudanças climáticas aqui que eu falei, né, tem essas questões que a gente vem passando, né, aqui em Natal, eu estou agora em Natal, né, Rio Grande do Norte, está muito quente, não é normal desse jeito, então a gente vê aí essas questões das mudanças climáticas já no nosso dia a dia, né, no nosso cotidiano, e mesmo assim, campanhas desinformativas, ainda o pessoal questionando, houve, se eu não me engano, um aumento de produção de vídeos no YouTube, questionando um ponto específico dessas mudanças climáticas, de acordo com a pesquisa que afonte agora, eu vou me fugir, eu vou fugir o nome, mas mostrando justamente como essas campanhas desinformativas, elas também têm aí como foco, não só políticas, não só eleições, mas também as mudanças climáticas que nós estamos passando. Então, trazendo aqui os caminhos possíveis, eu trouxe alguns pontos para a gente também pensar junto, né, fico também disponível às perguntas depois da fala, mas eu particularmente trouxe aqui o que eu acho que são cinco pontos para a gente compreender quais são os caminhos possíveis para o jornalismo, para o jornalista, para a comunicação daqui para frente, né. O primeiro ponto é essa questão da ética jornalística e apuração íntegra como ótimas armas contra a desinformação. Um dos pontos que a gente vai ver da fake news, né, e de informações que tentam passar por notícias, é justamente como esses veículos, esses portais desinformativos, eles realmente não têm nenhum apego à ética jornalística, não têm nenhum apego à apuração. Realmente ali a produção da comunicação está muito mais orientada para apoiar um viés ideológico hiperpartidário específico. Então, eu particularmente acho que realmente essas questões da ética jornalística e da apuração, né, são muito importantes para a gente como jornalista que está no dia a dia, relembrarmos todo dia, né, para tentar justamente fazer a nossa parte. Então, por exemplo, cada matéria, né, que a gente faz todo dia, é compreendendo que a gente está fazendo ali o nosso melhor de maneira ética para trazer aquela informação aos cidadãos, de maneira justa, de maneira íntegra, enfim, justamente para tentar ali, como um plano B, digamos assim, né, como alternativa a essa poluição informacional que a gente tem hoje no nosso ecossistema midiático, seja digital, seja televisão, enfim, né, então eu acho que esse ponto é muito importante. O segundo ponto seria também a questão da educação midiática e da imunização informacional, então é muito importante a gente começar a compreender essa importância de educar as pessoas, né, para a comunicação, para essas práticas comunicativas. A gente, como jornalista, tem, de certa maneira, uma compreensão melhor do nosso contexto que a gente está inserido, né, mas é muito importante a gente ajudar também as pessoas que não estão no nosso contexto a compreender como funcionam essas dinâmicas, como funcionam, inclusive, as dinâmicas desinformativas, né, e daí tem esse segundo ponto, a questão da imunização informacional. Esse é um conceito trazido por alguns pesquisadores, justamente para tentar ali, é como se fosse uma vacina, realmente, você ali toma uma vacina com o vírus inoculado para quando você ter contato com o vírus, você já está preparado, seu corpo já está preparado para receber aquilo ali e passar por aquela doença da melhor forma possível, né, e o conceito da imunização informacional é muito parecido. Então, basicamente, é você começar, obviamente, tem no nível do cidadão, mas também a gente está falando de projetos maiores, né, de você preparar as pessoas para os tipos de desinformação que existem, mundo afora, para que quando ela receba aquela peça desinformativa, quando receba um deepfake, por exemplo, quando receba uma foto meio esquisita de um jornal anunciando informação muito estranha, ela já realmente tem a condição de questionar aquilo ali, dizer, opa, espera aí, isso aqui eu acho que realmente é desinformação, isso aqui realmente é fake. Então, essa educação midiática e imunização informacional para mim é muito interessante justamente para tentar trabalhar com a sociedade, né, trabalhar com as pessoas justamente o que é que pode ser, o que é que elas podem receber, né, conectadas aí na rede. O terceiro ponto é a checagem de fatos, essa checagem, ela é um trabalho feito por também jornalistas, né, é um trabalho que surge justamente a partir desse contexto desinformativo mais amplo, então você tem aqui no Brasil a Pública, você tem aqui a Lupa também, a agência Lupa como checadora de informação, então são pessoas que estão todo dia tentando ali ver se aquela informação que está partindo em grupo de Zap, em grupo de Telegram, no Facebook, ou então em outras redes sociais, vendo se essas informações, elas realmente aconteceram ou não, né, se elas são boatos, se elas são parcialmente inverídicas, enfim, então essa é uma atividade muito importante e é como um caminho possível para o jornalismo, né, justamente porque esse trabalho de checagem de fatos é um trabalho feito por jornalistas. O quarto ponto seria a regulação das plataformas, aqui o PL 2630, mas principalmente esse debate sobre remuneração do jornalismo. Hoje o mundo inteiro está debatendo se os veículos jornalísticos devem ser remunerados por essas plataformas digitais. Você tem países como Austrália, Canadá, algumas leis tentando passar nos Estados Unidos justamente para tentar fazer com que essas plataformas, elas remunerem, né, elas paguem aos veículos jornalísticos por essas informações jornalísticas que circulam dentro das suas próprias infraestruturas. O grande ponto aqui da remuneração do jornalismo é porque, na prática, quando isso acontece, né, quando as plataformas remuneram esses veículos, como está acontecendo na Austrália e no Canadá, essa remuneração vai para os veículos tradicionais, para os veículos grandes, né, que já tem, de certa maneira, um tamanho financeiro maior. Um dos pontos debatidos aqui no Brasil é justamente a possibilidade de criação de um fundo para tentar investir, né, em projetos jornalísticos mais descentralizados, né, por exemplo, projetos de comunicação indígena, comunicação quilombola, enfim, né, esses projetos de jornalismo sendo aí remunerados a partir dessa verba vinda das plataformas. E o ecossistema jornalístico independente e reticular. Eu, recentemente, fiz um breve estudo do coletivo Mídia Indígena, né, um coletivo de jornalistas indígenas espalhadas pelo Brasil todo, que, durante a pandemia, o perfil do Instagram deles era um grande mural de notícias para tentar compartilhar muitas informações, todo tipo de informação, assim, Então, vinha de informação de vagas de emprego, né, ali na ONU e tal, mas até mesmo informações de orientações sanitárias mesmo, por conta da COVID. Então, o coletivo publicava, enfim, pedindo atenção ali a determinadas comunidades, determinados povos, né, por conta da circulação do vírus, mas também compartilhavam a cultura local, a cultura, né, de cada uma das comunidades, cada um dos povos. Então, eu vejo também como esse ecossistema jornalístico independente, né, e popular e reticular, como também um caminho possível para a gente pensar aí o jornalismo, né, no futuro. E, por fim, eu trago para vocês o próprio Desinformante, que é o veículo que eu trabalho. Então, a partir desse contexto desinformativo, né, que veio desde 2016, o Desinformante surge em 2021, justamente para ser um local de debate sobre a desinformação. A gente não faz checagem de dados, né, isso aí a gente deixa para os colegas da Lupa, mas a gente trabalha mesmo, a gente faz matérias jornalísticas sobre os principais temas da desinformação para tentar entender como ela funciona, quais são as dinâmicas dela aqui no Brasil, né, onde está rolando desinformação, qual é o tipo de desinformação que está rolando, né, eu trabalho particularmente na editoria do Internacional, então, a gente está muito de olho ali na União Europeia, nos Estados Unidos, o que é que o pessoal está fazendo ali para tentar conter essa desinformação a nível governamental mesmo, né, ano passado a União Europeia aprovou a sua Lei de Serviços Digitais, o DSA, é considerada a primeira lei de regulamentação das plataformas, então, as plataformas estão começando a modificar certas dinâmicas para tentar se enquadrar nessa lei do DSA, que é uma das referências, por exemplo, para o nosso PL 2630, o projeto de lei 2630, que hoje tramita na Câmara, para tentar criar uma lei de regulação das plataformas digitais aqui no Brasil. Então, a gente fica sempre de olho, né, e além disso, eu também estou encarregado de cobrir essa parte da inteligência artificial, a gente está tentando entender como essa inteligência, o que é inteligência artificial, como ela funciona, quais são as dinâmicas desinformativas que elas podem trazer para a gente, quais são os impactos no jornalismo, seja impactos positivos e também negativos, porque existem impactos positivos e impactos negativos, né, no nosso cotidiano jornalístico, então, eu estou com esse desafio de cobrir essa parte da inteligência artificial. Ano passado, a gente lançou uma página chamada IAI, a gente tem um site, aqui eu trouxe para vocês um print do nosso Instagram, mas a gente tem um site, que lá a gente sobe todas as matérias, que é o desinformante.com.br, e lá tem uma página exclusiva só sobre inteligência artificial, que a gente vem acompanhando diariamente o que está acontecendo nesse mundo da IAI, e seus impactos aí para a desinformação. Então, a gente está no Instagram, sigam a gente no Instagram, a gente também está no Twitter, que agora se chama X, né, também estamos por lá, compartilhando o nosso conteúdo. E aqui eu trouxe minhas redes, meus contatos, para se alguém quiser ali seguir, trocar uma ideia, alguma dúvida, estou super... Obrigado, Matheus. Eu já vou começar de cara, eu vou abrir para a gente conversar, mas eu vou te fazer duas perguntas antes, tá? Para a gente desenvolver um pouquinho mais aqui. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco mais para a gente sobre a dinâmica de trabalho no desinformante, em relação a uma dinâmica clássica de redação de jornal, né? Justamente para a gente ter a oportunidade de entender quais são essas diferenças de organização, né? Em termos de vinculação também, de organização do dia a dia do trabalho, dessa rotina de produção, como é que acontece, né? E, dentro dessa mesma pergunta, incubada, né? Aí, uma outra pergunta, as oportunidades que surgem, o desinformante, o trabalho que você faz é uma delas, para os jornalistas, a partir da desinformação? Essa é a primeira. Pode responder, depois eu faço a outra. Interessante, Evandro. Respondendo a primeira pergunta, sobre a rotina de produção, né? É interessante porque a gente tem uma equipe pequena. Sou eu e a minha colega Liz Nóbrega, como repórteres, né? Nós temos dois designers que produzem as peças para as redes sociais. A nossa editora, nós temos também uma pesquisadora, que é encarregada, né? Da questão acadêmica do desinformante, e a coordenadora, a Nina Santos. Então, somos aí oito pessoas, oito, nove pessoas, se eu não me engano. E é interessante que é cada um espalhado no canto. Então, a gente não tem uma redação fixa, por exemplo. A gente está o tempo todo se comunicando pelo zap, tem reuniões semanais, né? Para a gente fazer, a gente faz a nossa ronda de pautas, a nossa reunião de pautas, e acaba também fazendo reuniões do próprio projeto. Mas é cada um no seu quadrado, cada um na sua casa. Eu estou aqui em Natal, mas eu moro em São Paulo, a Liz também mora em São Paulo, mas tem gente no Rio, em Belo Horizonte, Salvador, Portugal, enfim. Então, a primeira questão é justamente essa. A gente tem uma redação totalmente digital, totalmente conectada, né? E temos uma rotina muito específica, assim. A gente tenta justamente... A gente tem um ritmo de produção menor, então a gente tenta produzir pelo menos uma matéria por dia, né? Para alimentar o site, alimentar as redes sociais. Mas são matérias mais trabalhadas, a gente sempre tenta entrar em contato com pesquisadores, a gente tem essa relação muito estreita com pesquisadores, né? Com a ciência. Então, a gente sempre busca trazer esse olhar científico, né? Para a compreensão da desinformação, mas sempre também com a linguagem das redes, né? A linguagem mais acessível. Mas a gente funciona desse jeito, né? O ponto importante também, para vocês começarem a compreender, é que o desinformante, ele é financiado por projetos sociais. Então, a gente hoje conta com dois financiamentos, um da Ford Foundation, né? E também da Luminate, são dois projetos filantrópicos internacionais e que financiam a gente, né? Que dão a possibilidade da gente produzir essas comunicações. Mas a gente está justamente nesse desafio de começar a criar o próprio financiamento da gente, né? A gente está nessa discussão de como a gente vai começar a criar assinantes, né? O que é que a gente vai disponibilizar justamente para ali tentar manter essa sustentabilidade do projeto, né? E não ficar dependendo apenas da filantropia. Esse é um ponto muito importante. Mas aí, essa rotina é justamente essa. Então, a gente é o tempo todo conectado, nós temos um grupo de WhatsApp, então, a gente faz a ronda diária, vê o que é que está rolando, troca ideia com algumas fontes, sugere matéria, a matéria é produzida num ritmo bem mais devagar, né? Eu geralmente produzo uma matéria a cada dois dias. No jornal, no jornal impresso, né? No jornal hegemônico, a gente sabe que é bem mais rápido do que isso. Eu tenho um colega que por dia produz três, quatro matérias. Então, a gente tem essa... essa... essa possibilidade de ir mais devagar, né? Justamente porque a gente sabe do valor, da qualidade da informação que a gente publica nas nossas matérias, né? Mas, então, eu acho que essa produção, assim, de cabeça, funciona desse jeito. Cada um ali na sua casa, conectado. Eventualmente, a gente tem os nossos encontros que se encontra todo mundo, né? Escolhe uma cidade para se encontrar, fazer as reuniões. No geral, é todo mundo conectado. e ir nesse ritmo bem mais tranquilo. A gente tem muito esse desafio de produzir também essas matérias para as redes sociais. A gente tem o nosso Instagram, que é o nosso carro-chefe. Tem o Twitter. A gente está com esse desafio também de transplantar o nosso conteúdo para o TikTok. De que maneira fazer isso? De uma maneira que seja acessível, seja cativante, seja divertido. Então, é interessante esses desafios também que surgem, né? Porque, quando eu estagiei no jornal impresso, eu só me preocupava com a matéria que eu ia escrever. Então, hoje, eu me preocupo com a matéria que eu vou escrever, que é o carro-chefe, é a matéria de texto, mas eu já estou pensando em como é que eu posso aproveitar isso no Reels, como eu posso aproveitar isso, como eu posso esquematizar isso. Para o Instagram, num carrossel, num post simples, único, né? A própria construção do texto para o site, ele também segue certas regras, que é o SEO, né? Não sei se vocês conhecem esse termo, é o Search Engine Optimization, se eu não me engano, que é justamente ali a construção do site, na verdade, a construção do texto, da matéria, para que o Google, né, consiga identificar e consiga jogar a nossa página ali num bom local de sugestão nas páginas de resultados, né? Então, a gente faz todo esse trabalho de SEO também, a gente consegue, por exemplo, primeiro, segundo lugar da página de recomendações do Google para determinadas palavras-chave, isso não é feito de qualquer maneira, né? A gente faz técnicas, faz otimização do texto para conseguir esses primeiros lugares, justamente porque primeiros lugares no Google são mais acessos, né? Então, a gente vai tendo esses desafios de produzir o jornalismo mesmo, a matéria jornalística, mas com a cabeça também onde esse conteúdo vai circular, né? Justamente para tentar otimizar ali e conseguir ser visto, conseguir ser lido da maneira mais barata possível, né? Orgânica, né? Sem precisar impulsionar, sem precisar ali investir dinheiro em determinados anúncios, que é uma possibilidade também, né? Mas, enfim, quanto mais orgânico, melhor, né? E o segundo ponto são as oportunidades da desinformação, né? Que surgem a partir da desinformação. Eu acho, Evandro, que a primeira oportunidade são os checadores de fatos. Então, os checadores existem justamente por conta da popularização da desinformação. E hoje, realmente, é um emprego você ser checador de fato, né? Tem muitos jornalistas que se especializam nisso, tem método específico para isso. Não é simplesmente vou apurar e vou dizer que aquilo é verdade ou não. para uma agência checar um fato, dizer que aquilo ali é verdade ou mentira, é boato, enfim, existe todo um método construído que o jornalista precisa seguir para averiguar aquela informação, né? Então, o primeiro ponto é isso. O segundo ponto, eu acho que é justamente a valorização do trabalho do próprio jornalista. Eu vi essa semana dizendo que o número de assinantes dos veículos hegemônicos brasileiros aumentou. Então, Globo, Folha, Estadão, todo mundo está conseguindo mais assinantes. Isso, obviamente, é um indício de que tem mais gente disponível, disposta a pagar por conteúdo jornalístico. Então, existe, em contraposição, essa valorização do trabalho do jornalismo justamente nesse contexto, digamos assim, de poluição, que é um contexto meio complicado, mas poluição informativa. eu acho também que surge uma possibilidade dos veículos independentes e da sociedade civil também. Então, quem segurou a barra nos últimos anos foi a sociedade civil, foi a academia, foi a pesquisa e a galera conseguiu trabalhar com isso, conseguiu ali defender a democracia, defender, enfim, seus valores a partir desses trabalhos vinculados à sociedade civil e também à academia. o que mais que aqui eu estou pensando? Mas eu acho que de cabeça são esses três pontos que eu acho que a desinformação teve essa contraposição de oportunidade para a gente, mas eu acho que essa valorização vem e volta, depois o pessoal desvaloriza novamente, eu vi essa semana também uma pesquisa do Power Research Center dizendo que os democratas norte-americanos, que geralmente são as pessoas mais de esquerda nos Estados Unidos, estão começando a desconfiar dos veículos jornalísticos, depois de um pico de confiança, então o que aparenta é que de fato a gente vai estar ali nessa onda de hora está por cima, hora está por baixo e a gente vai lidando com isso. Certo, Matheus, falando nisso, acho que isso já leva para a minha segunda pergunta, eu acho que é importante para a gente entender com o grupo que está entrando agora para o mundo do jornalismo sobre a regulamentação das plataformas, que é uma coisa que está muito em voga no Brasil agora, então eu queria que você falasse um pouco sobre essa proposta que a gente tem parada no momento nas câmaras legislativas, mas que está posta aí com os seus traços positivos e com os seus problemas também. Então eu queria que você falasse em resumo para a gente o que é essa proposta e na sua opinião o que é um traço positivo dela ou o que é um traço mais problemático que precisa ser repensado. Perfeito. Então, Evandro, nós temos hoje o projeto de lei 2630 chamado PL 2630 ou então popularmente conhecido como PL das fake news. foi um projeto que surgiu há uns dois anos muito ainda focado realmente na desinformação, na questão das fake news mesmo para tentar conter. Ao longo dos anos esse projeto foi sendo desenvolvido, foi sendo ouvido representantes da sociedade civil, algumas organizações e tal e de fato a gente tem a versão do ano passado que é a última versão que se tem informação justamente ali ampliando essas normas não só ali para a fake news mas de fato a criação de regras e deveres que essas plataformas digitais elas precisam ter aqui no Brasil. Isso tudo porque existe uma cultura desde a popularização da internet que essas plataformas elas não são responsáveis pelo que é publicado dentro delas. Se eu não me engano é o artigo 19 de uma Constituição nos Estados Unidos que resguarda essas plataformas justamente ao que é publicado. Então assim, o que a gente vem tem nos últimos anos é essa cultura de que as plataformas somente são um simples meio ali para que os usuários compartilhem o que bem entender. Mas o que a gente vem entendendo nos últimos anos também é como as plataformas elas também apoiam de certa maneira essas práticas desinformativas práticas de discurso de ódio enfim diversas práticas comunicacionais ilegais e também enfim irregulares justamente porque não existe moderação de conteúdo existe moderação de conteúdo mas muito falha então existe pouco investimento de moderação de conteúdo. Recentemente por exemplo nos Estados Unidos um processo contra a meta da Procuradoria Geral do Novo México mostrou justamente os documentos internos do Facebook como o Facebook sabia que as suas plataformas elas poderiam atingir adolescentes e crianças e mesmo assim fez pouquíssima coisa para tentar conter isso e não só fez pouquíssima coisa para conter isso mas também incentivou que crianças utilizassem as suas plataformas mediante o crescimento da popularização do TikTok então o que essas pesquisas estudos e esses documentos internos das plataformas vem mostrando para a gente é que elas sabem do poder e da influência que elas têm nas nossas vidas mas elas realmente pouco fazem para conter ali esses efeitos negativos né então aí que vem o fortalecimento de um debate internacional da regulamentação das plataformas a gente tem no Brasil SPL 2630 mas como eu falei anteriormente existe uma mobilização internacional mesmo né cada país ali está tentando discutir qual é a melhor forma de regular essas plataformas justamente entendendo que elas podem sim ser responsáveis pelos conteúdos que são ali compartilhados por elas compartilhados dentro na verdade dentro dos seus sistemas né justamente ali para tentar conter desinformação discurso de ódio a gente teve ano passado os ataques às escolas esses ataques eles foram orquestrados dentro de plataformas digitais né do Discord TikTok etc então a gente vem de fato compreendendo que essas plataformas elas estão sendo utilizadas pelas pessoas enfim para diversos fins ilícitos ilegais etc então vem esse o fortalecimento dessa movimentação da regulação e aqui no Brasil nós temos o PL 2630 como eu falei como principal representante que está parado chegou a ser colocado na Câmara na Câmara dos Deputados em abril do ano passado mas não houve muito coro e tal e acabou colocando adiando sem data prevista essa votação espera-se que esse ano volte para a votação muito também encabeçada por uma regulação de IA a gente também já está começando a falar uma regulação de inteligência artificial uma regulação para essas empresas de inteligência artificial aqui no Brasil então a gente tem esse contexto do PL 2630 enfim que vai criar diversas normas diversas regras para essas plataformas seguirem aqui no Brasil para tentar justamente conter desinformação discurso de ódio mas também outras questões não fica somente na desinformação são outras questões mais amplas o ponto positivo eu acho que realmente primeiro é que parar o Brasil a essas discussões internacionais justamente porque na União Europeia já está rolando o DSC na União Europeia já regulamenta as plataformas digitais então de certa maneira a gente fica um pouco para trás e é interessante perceber como a partir de uma regulação a partir de uma legislação aprovada as plataformas começam a se movimentar para tentar entregar mecanismos de segurança para a sociedade então a partir do DSC na União Europeia essas plataformas elas já fizeram muitas atualizações de políticas de mecanismos de segurança que estão sendo disponibilizados apenas na União Europeia porque lá tem uma legislação então aqui a gente vai ficando para trás então o adolescente da União Europeia tem diversos mecanismos de segurança que o adolescente brasileiro não tem dentro dessas plataformas então a gente acaba ficando para trás quando não avança nisso então o ponto possível do PL2630 é justamente trazer o Brasil para esse contexto internacional de discussão de regulação de plataformas digitais eu acho que um ponto negativo seria justamente é muito criticado o próprio processo do PL2630 justamente porque no marco civil da internet que o Brasil foi tido como a grande referência de construção do marco o marco ele é é um documento legislativo muito respeitado mundo afora justamente porque para ele ser construído houve todo um processo de escuta da sociedade e da sociedade multissetorial então escutou pesquisador escutou sociedade civil empresas diversos fins enfim então é de fato o marco civil é de fato o resultado desse grande coletivo mesmo dessas vozes que construíram o marco civil já o PL2630 houve participação da sociedade civil mas houve de uma maneira mais contida se comparado ao marco civil da internet mas eu acho que no geral de fato não é o projeto perfeito mas eu acho que talvez seja o primeiro pontapé para a gente começar a criar regras específicas para essas plataformas para dar segurança para a gente como cidadãos brasileiros dentro desses espaços alguns pesquisadores eu ouvi alguns pesquisadores para as matérias e tal eles falam justamente que o PL2630 sendo aprovado não vai acabar com todos os problemas ele na verdade vai abrir essa movimentação de sempre estar ali atualizando legislações para mantermos seguros nesse contexto justamente porque hoje a gente não consegue mais distinguir o que é online e offline então assim antes ainda tinha aquela ideia do que acontecia na internet ficava na internet acontecia no mundo físico ficava no mundo físico e hoje o que a gente tem é cada vez mais essa imbricação entre mundo online e mundo offline que o Luciano Floridi filósofo italiano chama de on-life então basicamente se é crime aqui no mundo real por que não seria crime por exemplo enfim incitar ódio preconceito racismo dentro dessas plataformas digitais então a gente está nesse mundo também complexo em que o mundo físico e o mundo online se imbricam Obrigado Matheus foi ótimo nossa excelente discussão e eu acho que vem complementar algumas coisas que a gente tem trabalhado em sala de aula né eu vou abrir o espaço agora para quem quiser fazer alguma pergunta aqui e aí também né deixa eu abrir aqui inclusive para eu ver as pessoas que estão aqui porque eu tenho layout só para a gente ver pronto vamos enquanto enquanto a gente se movimenta aqui para as perguntas vamos ouvir quem está querendo fazer a pergunta aí pode fazer Thalia e aí gente tudo bem boa noite meu nome é Thalia sou ex-aluna da UFOP e recentemente eu fui trainee da Lupa terminei agora então está achando bem interessante essa conversa aqui e aí Matheus eu queria saber um pouquinho sobre você que você coloca em relação a ética jornalista do jornalismo né ética no jornalismo como um desses caminhos e eu queria saber de você assim em relação a PEC do diploma né do jornalista porque é algo que hoje não é exigido então se você acha assim que em relação a tudo isso se a exigência do diploma pode colaborar para a formação de jornalistas mais comprometidos com a ética e com a informação né no combate à desinformação Perfeito Thalia boa pergunta inclusive essa discussão sobre diploma é uma discussão que caminha desde que eu estava na minha graduação eu saí da universidade em 2016 desde que eu entrei em 2012 era a primeira coisa você vai entrar em jornalismo mas não precisa de diploma né realmente é um ponto complexo Thalia porque assim de fato eu tendo obviamente como categoria jornalismo né jornalista eu tendo a defender a importância do diploma justamente porque a gente passa quatro anos cinco anos na faculdade na universidade aprendendo exatamente qual é a ética jornalística quais são os caminhos né mas por outro lado existe também essa possibilidade da própria da própria da própria é complicado assim da própria expressão mesmo né então é não sei às vezes eu fico recorreceu dessa limitação também da própria imprensa e da própria comunicação assim apenas para quem é jornalista né mas eu tendo nessa disputa assim de de lados né eu tendo pela valorização do diploma e de fato a importância a educação da importância também de saber por que que aquele diploma ali é tão importante né você tem ali uma série de 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 blogueiros e pessoas enfim que constroem sites de notícias hiper partidários e é por isso que eu falei da ética como um ponto importante porque essas pessoas elas muito provavelmente não passaram por um curso de jornalismo não sabem das éticas jornalísticas né muitas delas estão ali porque estão querendo lucrar porque é de fato um negócio lucrativo e não tem nenhum apego ao próprio processo né ao próprio processo de apuração então usam muito esses veículos mais para expressar em certas linhas partidárias ideológicas do que realmente fazer um jornalismo eticamente responsável com apuração certinha né é e preocupado com isso mas assim nessa discussão Thalia eu sou mais para o diploma apesar de reconhecer que é mais complexo do que do que isso assim sabe é justamente porque eu estava até vendo uma matéria eu li uma matéria ontem na Folha com a entrevista da Isabelle Stengers que quem fez a entrevista foi uma bióloga e daí justamente por ela ter todo esse know-how de biologia né e de ciências naturais enfim dá essa possibilidade também dela entrevistar essa pessoa específica ali para falar sobre biologia falar sobre ciências naturais enfim mas ao mesmo tempo eu reconheço também a importância do diploma justamente para a gente valorizar a nossa profissão e valorizar também esses processos que são importantes para a gente construir informações com qualidade né sim muito obrigada se eu puder fazer mais uma pergunta eu não sei como é que está do outro lado pode sim Thalita é porque também né igual você citou também em relação às eleições né então queria saber como que vocês estão assim se preparando para cobrir as eleições deste ano as eleições municipais foi também um assunto que a gente discutiu muito lá na lupa e aí eu queria ver um pouquinho como que seria como vai ser do lado de vocês assim a massa Thalia realmente é um desafio vai ser um desafio esse ano né eleições municipais muita votação né em 2022 a gente teve ali uma eleição mais centralizada e agora a gente tem essas eleições descentralizadas com regiões muito diferentes com culturas muito diferentes então a gente está prevendo né ainda não tem certeza de nada mas prevendo esse impacto dessa desinformação também começar a ficar cada vez mais descentralizada isso é um desafio inclusive para a gente que está combatendo desinformação principalmente para os checadores imagina a quantidade de informação que essa galera vai precisar checar nessas eleições gente checadores esse ano assim vão ter um baita de um trabalho porque é muita vai ter muito acúmulo né volume de informação assim mas a gente está se preparando justamente para tentar compreender essa diversidade cultural brasileira né a gente já tem uma equipe mais descentralizada mas a gente quer atingir sair do eixo Rio-São Paulo né a gente ainda está muito nesse com olhar muito Rio-São Paulo a gente quer desbravar mais o Nordeste desbravar mais o Norte o Centro-Oeste o Sul e a partir disso a gente está tentando ainda está construindo um projeto de parceria com jornalistas independentes né mais espalhados pelo Brasil justamente porque a nossa equipe não vai dar conta de enfim cobrir esses contextos né mais mais distantes desse eixo Rio-São Paulo a gente vai construir também uma página específica sobre eleições a gente está já começando a desenhar essa página em 2022 a gente fez uma página específica para isso nós somos também parceiros do TSE nós estamos também como parceria do TSE justamente para impulsionar essas comunicações esses anúncios do TSE a partir dessa questão da desinformação então a gente está se preparando para esse desafio 2022 foi um grande desafio foi um baita desafio para a gente a gente trabalhou para caramba mas eu acho que esse ano vai ser mais complicado ainda porque antes a gente tinha essa coisa centralizada e hoje vai ser realmente mais espalhadas inclusive essa questão da IA generativa é um negócio que está dando um receio muito grande principalmente na produção de áudios sintéticos justamente hoje você com a voz de uma pessoa você consegue replicar a voz dela e consegue criar um áudio sintético e simplesmente disparar em um WhatsApp disparar nesses aplicativos de mensageria quem vai saber se aquele áudio é verdadeiro ou não inclusive já tem casos acontecendo de pré-candidatos sendo alvo de desinformação com suas vozes replicadas a partir de IA generativa e daí entra também essa discussão é verdade ou não é verdade que agora também tudo pode ser passivo de questionamento dê uma informação aqui uma entrevista que eu não gostei enfim dê um um fuso E ali vou dizer que é fake vou dizer que é IA inteligência artificial então é de fato um desafio para a gente aqui nos próximos anos muito obrigada é isso aí a inteligência artificial agora é a nova fake news nesse sentido porque tudo era fake news a gente conversou sobre isso ontem lendo o relatório sobre Donald Trump que começou com isso nos Estados Unidos tudo é fake news eu não gostei a cobertura contra mim é fake news agora vai virar tudo IA temos uma pergunta que se apresenta para o Matheus faz a pergunta boa noite Matheus meu nome é Car e Evandro eu acho que o microfone desconectou ah não fechou acho que fechou sozinho vamos lá boa noite Matheus meu nome é Carmen eu queria saber se você acha que o jornalismo pode se beneficiar da inteligência artificial para combater as desinformações das fake news principalmente esse ano com as eleições boa noite Carmen ótima pergunta realmente são os pontos positivos da IA no jornalismo que eu tinha falado de fato a gente vem vendo as possibilidades de implementação dessas tecnologias para colaborar junto com jornalistas então eu recentemente entrevistei o Sérgio Spagnolo que é editor do Núcleo o Núcleo Jornalismo que é de fato um veículo independente e ele me explicou o Núcleo foi o primeiro veículo a publicar uma política de uso da IA é aqui no Brasil e daí ele estava me explicando como ele usa o IA ele usa o IA por exemplo para revisar um texto que às vezes ele está tipo pede para o chat GPT ver se tem algum erro ortográfico usa o IA por exemplo para a construção de algumas imagens que são utilizadas nas matérias então a gente pode implementar essas tecnologias enfim no nosso cotidiano sim tanto que já começam alguns experimentos de implementação dessas tecnologias para o combate à desinformação especificamente o que me vem na cabeça agora é utilizar a inteligência artificial digamos assim contra ela mesma justamente criando mecanismos de inteligência artificial que reconheçam produtos sintéticos criados por outras inteligências artificiais então as empresas como o Google a OpenAI se eu não me engano também está trabalhando nisso está tentando construir sistemas inteligentes que reconheçam que imagens sintéticas que vídeos sintéticos vídeos sintéticos são aqueles vídeos construídos por inteligência artificial que esses vídeos sintéticos sejam identificados e desmascarados digamos assim nesses contextos em que a gente não sabe direito se aquilo ali é uma peça real ou não então nesse sentido essa inteligência artificial pode nos ajudar assim nas questões da GIPFAC eu também conversei uma vez com um desenvolvedor ele estava me explicando que existem algumas iniciativas que também utilizam inteligência artificial para mapear conteúdos de texto nas redes sociais e imagéticos justamente para tentar ali desmascarar utilizar inteligência artificial para desmascarar essas essas desinformações que acontecem que hoje é o checador mesmo é o jornalista que está lá indo atrás para saber se aquilo é verdade ou não mas as inteligências artificiais podem ser utilizadas é um caminho possivelmente justamente para ajudar por exemplo os checadores de fatos a descobrir se aquilo ali é verdade ou não ótimo obrigado Carly tem mais alguém vamos fazer pergunta não ninguém tem nada para perguntar para o Matheus inteligência artificial e agenerativa o que é de fake estou aqui para isso olha isso estou aqui para isso vocês vão fazer essa vergonha não fazer pergunta nenhuma alguém que está aí em casa quer perguntar está acompanhando de casa ontem a gente estava contando na nossa conversa Matheus algumas anedotas eu estava falando justamente que usar a informação produzir informação falsa não é novidade assim como usar a informação de forma maliciosa que é um dos tipos da poluição informacional também não é novidade contando a anedota clássica do Assis Chateaubriand contra a Coca-Cola ameaçando a Coca-Cola de publicar um relatório dizendo que Coca-Cola faz mal por causa do açúcar quer dizer é um uso bem específico de uma informação verdadeira para chantagem falando de porn e revenge que é um tipo de de uso malicioso da informação também e acontece na imprensa com frequência e a gente falando também um tanto de um problema que é ainda maior que é justamente o modo como constrói-se a informação jornalística me parece isso tem a ver um pouco com a literacia midiática com a ideia de uma formação de mídia que no 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 senso comum a maior parte das pessoas não sabem como se constrói uma informação jornalística nós mesmos durante muito tempo fizemos parecer que é uma mágica sem explicar muito bem quais são os procedimentos você falou agora do veículo informativo que publicou uma política para o uso de IA é um tipo de transparência mas não só de transparência é um tipo de pedagogia também fazer isso é ser pedagógico é ensinar para o leitor como que se faz como que se constrói aquela informação que ela é construída não é fruto de uma iluminação me parece que a gente eu não sabia a revista As Minas também publicou isso Thalia novidade para a gente então me parece que esse não fazer não explicar como se faz a gente está pagando um preço muito alto por isso agora também porque nesse momento especialmente quando o cidadão comum passou a ter acesso ao meio de produção e produzir também ficou muito difícil entender a diferença entre uma produção lastreada uma produção apurada e a produção não apurada e me parece que ao mesmo tempo nós temos um outro problema que também é fruto desse desdobramento que é o fato de que o uso malicioso de informação e a produção de informação problemática que não é de qualidade é um fenômeno que também agravou-se muito dentro das redações nos últimos anos e isso também faz parte me parece de um sistema que foi corroendo uma certa ideia de jornalismo por dentro não bastasse o que já está acontecendo não bastasse o fogo inimigo o fogo amigo também vem fazendo isso acontecer enfim não é bem uma pergunta é um comentário para tentar entender se você concorda com o que eu estou falando se você discorda para a gente tentar argumentar um pouco nesse sentido eu super concordo Evandro você estava falando aí eu me lembrei da época que eu estagiei num jornal impresso aqui em Natal e eu acho que era o que um mês que eu estava na redação ainda segundo ano de faculdade então eu ainda estava entrando nesse mundo do jornalismo e meu editor mandou eu cobrir uma morte que houve em uma construção de um edifício e daí fui lá entrevistir os parentes e tal saber o que estava acontecendo quando eu voltei fiz uma baita de uma matéria sobre falta de segurança não havia fiscalização e tal fiz uma baita de uma matéria quando eu fui publicar a matéria apareceu no cantinho assim da página e depois eu fui descobrir que a empresa dona da da construtora era uma das que ali financiavam as publicações as propagandas do jornal então assim a Mônica ela também tem seu também não é essa coisa também é boazinha também né assim porque eu acho que obviamente a mídia hegemônica foi de fato uma grande aliada nessa questão da valorização do jornalismo nos últimos anos a partir desses ataques à democracia mas eu me lembro que quando eu entrei na faculdade a gente também debatia muito justamente esse poderio econômico esse poderio da comunicação que existiam nessas nesses veículos né comunicacionais e é por isso que é interessante também a valorização do jornalismo independente porque é um jornalismo justamente que consegue dar mais a cara bater né que vai lá e consegue por exemplo a revista Summa Uma foi a revista que expôs para o Brasil a situação dos Yanomamis no início do ano passado né então assim é esse jornalismo independente que vai construindo essa informação né que vai construindo esse contexto hoje então realmente é e antes mesmo na internet a gente via casos por exemplo de barrigadas né sejam elas maliciosas ou não as barrigadas justamente quando o veículo dava uma notícia com algum erro né seja ele malicioso ou não que levava anos para ser questionado ou até mesmo não era questionada né então assim é eram situações ali em que essa mídia hegemônica ela também estava ali contribuindo né para a construção de notícias falsas etc obviamente em contextos e volumes e fins completamente diferentes do que a gente deu hoje é mas enfim né tem muito essa 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 questão é e o primeiro ponto eu fugi aqui Evandro que você tinha falado não 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 fugiu não acho que é um comentário mesmo né Matheus em cima do que eu falei no sentido de da gente entender essa ecologia de problemas né em torno é da da credibilidade do jornalismo hoje né é um tema que a gente discutiu também muito aqui em sala de aula nesse momento eu queria abrir já que o Stanley está com a mão levantada aqui para ele comentar ou perguntar pode falar Stanley você está aí quer falar perdão estava desligado boa noite Matheus boa noite Evandro esse início da sua fala Matheus sobre o modelo de financiamento você falou que muitas vezes o jornalista fica reprimido por fazer certas matérias né igual por exemplo teve escândalo da Americanas e você não via absolutamente nada nos grandes jornais a respeito que se aprofundasse sobre o assunto enfim porque a Ambev patrocinava a Globo a Folha então você não via nada nesses grandes jornais a não ser o Intercept que fez uma matéria mais aprofundada e tudo mais e eu sei muito de maneira muito discipiente o Evandro pode me corrigir você também que a BBC ela possui um modelo de financiamento diferente desses grandes jornais que consegue se manter eu acho que cada cidadão de Londres paga uma parcela né e isso ajuda a manter o jornal e dá uma certa independência para se aprofundar em determinados assuntos sem sofrer muito estresse de fora e desagradar certos grupos de interesse eu queria saber de você se esse modelo ele pode ser replicado no Brasil e se há alguma forma dentro da regulamentação das mídias algo que estimule os jornais independentes ou um acesso de financiamento algum modelo do tipo se há alguma coisa pensada nesse estilo para que se possa os jornais ficarem menos presos a essas pressões de grupos de interesse e tudo mais perfeito Stanley a BBC é considerada uma das referências de comunicação pública né mundo afora quando se pensa em comunicação pública sempre vem um modelo da BBC justamente porque é um modelo público mesmo bancado né pelos cidadãos que pagam como você falou uma taxinha assim por ano e é de fato um veículo que produz comunicação de altíssima qualidade né independente é público mas é independente não sei hoje né mas enfim é independente é do governo então tem essa tem essa autonomia né de comunicação e é de fato o principal modelo que outros países tentam utilizar ou tentam replicar ou então vem na cabeça assim a primeira referência quando se fala em comunicação pública no Brasil a gente tem a TV Brasil né tem a agência Brasil de comunicação é no modelo menorzinho mas eu acho que de certa maneira vem numa numa proposta muito parecida assim é a TV Brasil aí produz conteúdo é apartidário também não tem nada a ver com essa questão de governo pelo menos né agora e antes né houve um aparelhamento da TV Brasil nos últimos anos mas é é uma TV que nasce na verdade no seu projeto original essa construção de conteúdo é ou outra construção de conteúdo né é bem rede social isso aqui mas a produção né de informação e de conteúdo de maneira mais independente tem conteúdo muito bom na TV Brasil eu sigo trilhas das letras eu sempre assisto eles sempre postam no YouTube é um programa sobre literatura e é fantástico foi Conceição Evaristo gente assim muito massa e é de qualidade assim é produção de qualidade aqui e aqui no Brasil né mas de fato nós não temos acho que o Evandro pode me corrigir se eu estiver errado acho que a gente não tem aqui no Brasil de fato o modelo de regulação das mídias né tentou de fato nos últimos anos botar isso pra frente mas sempre ali não vinga um país que conseguiu botar isso à frente foi a Argentina né inclusive agora tá com seu aparelho público é em em ataque né mas foi de fato um país que conseguiu construir uma legislação pra tentar construir uma comunicação pública mais diversa né com obrigatoriedade se eu não me engano de canais locais regionais com produção regional né mas o Brasil se eu não me engano não tem nenhuma legislação específica que regule essas mídias tanto que um dos pontos assim de receio dessa do PL 2630 é exatamente assim nossa a gente não conseguiu nem passar pra frente a discussão da regulação das mídias a gente tá tentando botar pra frente a regulação da plataforma né parece que a gente não conseguiu nem fazer os passos iniciais já tá querendo botar pra frente né outra coisa mas de fato é é uma discussão muito interessante né esses outros outros modelos de comunicação pra além do que a gente tem aqui que de fato é um modelo centralizado né com essas emissoras grandes e tal que enfim são atingem outras regiões fora do São Paulo Rio mas cada qual com seu modelo de replicar o conteúdo que é produzido em São Paulo Rio de Janeiro Matheus de fato a gente não tem uma regulamentação não tem algumas leis que tratam do assunto mas não é uma regulamentação propriamente dita né e o modelo da BBC é referência como você disse né eu acho que é importante nesse debate só porque apareceu esse tema aqui diferenciar a comunicação pública da comunicação governamental né a TV Brasil nasceu como uma empresa de comunicação pública financiada com verba pública como é o caso da BBC no modelo diferente mas também verba pública mas com um conselho editorial absolutamente apartado do governo não é uma instituição governamental mas uma instituição pública e aí sim há o aparelho governamental a TV governamental como tem a TV Senado a TV Câmara essa coisa toda né o que aconteceu no caso da empresa Brasil de comunicação é que ela foi desmontada sistematicamente a partir do governo Temer né e ela foi além de desmontada loteada durante o governo Bolsonaro especialmente a partir da segunda metade do governo Bolsonaro né com demissões né os telejornais se transformaram em assessorias de imprensa do governo né claramente não podia ter matéria questionando não podia ter matéria mostrando problemas né na verdade uma repetição do que a gente já viu também em outras áreas do governo né que começou lá em 2019 com a demissão do do presidente do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais em função das imagens dos satélites mostrando desmatamento na Amazônia né começou lá em 2019 e se desdobrou como um loteamento do governo todo há uma tentativa agora de retomada desse aparelho mas ele está bem está bem desmontado vai dar bastante trabalho remontar né trazer credibilidade de novo a gente acredita que isso seja possível né e de fato é sim a gente não conseguiu fazer o dever de casa não com o básico da regulamentação a gente não conseguiu sequer discutir a concessão do espectro eletromagnético das ondas hertzianas né de rádio e televisão então de fato a gente está bem atrás nessa discussão mas isso é um tema mais longo para outras conversas né que nossos estudantes terão ao longo do curso né a gente vai ter muitas oportunidades para conversar eu queria encaminhar a conversa para a finalização aqui antes de tudo agradecendo a presença de todo mundo e agradecendo a presença da Thalia que trouxe informações muito importantes para a gente que bom que você veio participar com a gente Thalia obrigado eu queria pedir a você a gentileza você colocou várias coisas aqui para a gente várias dicas né se não for abusar muito de você pedir a você que reúna isso para mandar para a gente por e-mail mandar um e-mail com essas informações para mim para o coletivo emergências né como for melhor para você para a Débora que eu sei que é o seu contato né para que eu possa replicar com os nossos estudantes aqui que não estão tendo acesso a esse chat com as informações que você está trazendo tá muito obrigado se você tiver algum isso algum complemento alguma questão que você queira colocar fica à vontade não eu que agradeço aí só me passa o e-mail porque eu não tenho contato aí fica mais fácil Evandro é público então não tem problema eu falar né gravar evandro.medeiros arroba ufop.edu.br tá pronto agora todo mundo que eu vira gravar não beleza então eu venho assim tá muito obrigado Matheus quero saber se você quer complementar fazer alguma finalização enfim fazer um arremate aí dessa nossa conversa que foi muito produtiva eu queria agradecer Evandro pela oportunidade de conversar com vocês é sempre interessante conversar com a turma né de jornalismo porque eu já estive nesse local sentado não na cadeirinha da UFOP né que eu fiz minha graduação na UFRN mas eu me lembro quando a gente recebia essas pessoas de fora era sempre exatamente esse efeito né de trazer o que está acontecendo no mercado o que está acontecendo no mundo fora da universidade para também né ajudar nessa formação e é sempre um prazer enorme estar aqui desse outro lado agora né compartilhando com vocês o que eu venho aprendendo e realmente esse ano de fato é um ano bastante é bastante importante assim né para o Brasil mas também para o mundo como todo a gente tem aí essas eleições 65 eleições do mundo inteiro então assim vai ser um ponto muito importante que a gente vai discutir o ano inteiro né sobre essas questões das eleições o próprio Brasil vai receber aí no segundo semestre as eleições municipais então vocês como jornalistas estudantes jornalistas vão ser aquelas pessoas que a avó que a tia vai procurar para perguntar se aquela informação é falsa ou não então acaba que a gente também tem essa função na família assim de ser checadores de fato pessoais né da nossa família e é importante isso mesmo né porque a gente assim consegue ter um efeito na nossa mãe na nossa tia no nosso avô no nosso tio enfim no nosso pai mas que aquilo ali vai replicando né nas próprias redes dos nossos familiares então é interessante né esse ponto e é interessante também essas oportunidades que vocês vão ter como jornalistas né o mundo aí tá precisando de muita comunicação precisando de muito jornalista comunicação é de fato um eu sempre falo isso assim de fato não é fácil o mercado da comunicação mas sempre tem alguma coisa sempre tem alguma oportunidade né então eu não sei se vocês estão começando agora então é interessante assim esse compartilhar de possibilidades né profissionais também é e é isso gente isso é um futuro aí da comunicação do jornalismo e espero que façam né esse desenvolvimento ético da profissão justamente pra gente combater juntos esse contexto desinformacional essa poluição informacional que a gente tá inserido muito obrigado Matheus meu querido agradeço pela disponibilidade do seu tempo e pela generosidade da conversa com a gente aqui tá bom eu que agradeço Evandro um beijo grande pra você tchau 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 gente boa noite tchau 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 tchau